Oi pessoal, montar uma composteira com baldes que a gente reutiliza de restaurantes e bares, como esses aqui de 15 litros de óleo, é muito simples. Eu tenho três baldes, o balde 1, o balde 2 e o balde 3. Os três baldes têm, cada um, suas tampas. A primeira tampa eu deixo intocada, as outras duas faço uma abertura e deixo uma beirada para apoiar os baldes de cima. Os dois baldes de cima eu faço furos no fundo e o último balde eu deixo intacto. Ah, os dois baldes de cima também vão ganhar furinhos na borda. Aí eu simplesmente empilho tudo e está pronta a minha composteira. Boa sorte, composte, isso é muito bom, ajuda o meio ambiente. Cada ação conta. Bom pessoal, minhas queridinhas chegaram, vamos dar uma olhada nisso. Olha aqui, beleza. Adivinha quem está aqui dentro? As minhas minhoquinhas. Bom, o clima ainda está fresco aqui no Guarujá. Primavera, está chovendo bastante, então eu deixei a minha composteira aqui fora. Olha, já tem bastante material e agora eu vou entrar com as minhocas. Está cheio até aqui, hein? Vamos ver daqui a uns 10 dias como é que vai estar. Vamos trabalhar, meninas. Comer, 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 para poder decompor. Olá. Bem-vindas, bora trabalhar, todo mundo com fome, né? Vamos dar uma fofada aqui, vou tirar a tampa. Agora essa vai para o meio e a do meio vem para cima. Lembrando que essa é a primeira vez que estou compostando. Então aí tem muito que aprender, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui. Tem verdura, tem ovo. Onde o café tem pouquinho. Não tomo muito café. Mas, está aí, o material está aí. Está bom, está bom para começar. Elas vão ter muito o que comer aí. Vamos lá. Olha aí. Vou jogar mais um pouquinho de terra. Eu estou usando essa colher de pau que eu não uso na cozinha. Porque tudo que você não precisar comprar, é ótimo. Vamos consumir menos, né? Valeu aí, pessoal. Bora compostar.